Olá galera, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur trazendo mais notícias no mercado de criptomoedas. Dessa vez estou utilizando o site CryptoFast com uma notícia boa aí. Hashtag e Nasdaq lançam o primeiro ETF de criptomoedas do mundo. Para quem não sabe o que é ETF e acompanha o mercado tradicional, o ETF é um fundo de ações. É um fundo em que tem um conjunto de ações que tenta replicar algum índice. Nós temos na nossa bolsa de valores aqui a B3 o BOVA11. O BOVA11 tenta replicar o índice Bovespa. O que acontece? Se o índice sobe, o BOVA11 também sobe. Vamos supor que o índice Bovespa sobe 2% no dia. O ETF vai subir 1,99%, 1,98%. E esse BOVA11 é representado pelas empresas de maior valor de mercado do Brasil. Tem Petrobras, tem Vale, tem Itaú. Pega umas 50 empresas e tenta replicar o crescimento do Ibovespa. Ou a queda também. Se o Ibovespa cai, o ETF cai também, as empresas caem também. Se o Ibovespa está caindo é porque a cotação das empresas está caindo. Então é mais ou menos isso. É uma forma de replicar o índice. Eu quero saber como eles vão trazer isso para o mercado de criptomoedas. É uma notícia muito boa que tenta ter uma integração entre o mercado tradicional e o mercado de criptoativos. Vamos ver aqui. Muito se discute sobre ETFs de criptomoedas e aprovação dos mesmos. Nesse cenário, a Hashtag e a Nasdaq saíram na frente e lançaram o primeiro ETF de criptomoedas do mundo. Uma excelente notícia. Eu fico muito feliz com isso. Trata-se de mais uma porta de entrada para investidores institucionais ao mercado de criptomoedas. E é importante salientar que em janeiro, deixando o fundo da Hashtag, superaram a valorização do Bitcoin. É aquilo que eu falo também. O Bitcoin é uma criptomoeda excelente. Só que tem outros ativos que podem ter uma valorização maior do que o Bitcoin. E aqui vamos ver. O primeiro ETF de criptomoedas do mundo. Um ETF é um fundo publicamente negociado como uma espécie de ação. Ou seja, uma cesta de ativos que tem partes dela negociadas abertamente. É o que eu tentei explicar para vocês agora, o que é um ETF. Assim como o NCI, que é o fundo de cripto da Nasdaq, passará por um processo de rebalanceamento a cada 3 meses. O objetivo é manter um bom desempenho e representar melhor a forma o mercado de criptomoedas. Eu quero ver como eles vão fazer isso. Porque o mercado de criptomoedas é um mercado muito volátil. Temos muitas criptomoedas com uma capitalização alta. O Bitcoin já é dominância, é dominante. Então, eu quero ver quais ativos eles vão pegar para tentar replicar um índice do mercado de criptomoedas. Ademais, o índice será mantido pelo agente de causa da Nasdaq. Vamos ver. E por que será em bermudas? Esse ETF será criado em bermudas. E ele fala aqui, segundo o comunicado, Qual a escolha de bermudas se deu por sua regulamentação avançada sobre os criptos ativos? É uma pauta que eu também coloco muito aqui no canal. A falta de regulamentação dos ativos digitais por parte dos governos. O XRP está sofrendo um processo. Acabei de sair de uma notícia aqui agora que a Índia está tentando banir a criptomoeda do seu país. Então, eles escolheram a bermuda porque é um país com a regulamentação já avançada. Então, foi uma boa escolha. Com o suporte da Nasdaq, do seu agente de cálculo e de muitas outras aí, estamos extremamente felizes em trazer ao mercado o primeiro ETF de criptomoedas do mundo. Essa é uma grande conquista que mostra a maturidade do mercado de criptomoedas, que conquistou um patamar de respeito em 2020. Além disso, o lançamento também consolida a nossa presença como um player global relevante neste segmento. O produto também deve acelerar a entrada de investidores institucionais em criptos, seguindo a tendência que ganhou muito fôlego nos últimos meses. Realmente, o mercado de criptomoedas teve um amadurecimento muito grande no ano de 2020. Está trazendo para o ano de 2021. Para quem não acompanhou o mercado em 2017 e 2018, foi um crescimento exponencial, mas depois veio uma queda também exponencial. E agora o mercado parece que está mantendo um padrão. Está amadurecendo. Criou uma resistência ao mercado. Entre as, ouvimos um desenvolvimento na maturidade do ecossistema de criptomoedas que pode ser explorado por um índice baseado em regras, como o Nasdaq Crypto Index, o NCI. A Nasdaq trabalhou de perto com o Hashtag para criar critérios para o índice, que são objetivo na relação de ativos para representar o mercado de criptomoedas. Eles serão filtrados e examinados por bolsas e provedores de custódia confiáveis. Quero até ver quais são esses ativos. E aqui pergunta se os brasileiros terão acesso. A exposição ao ETF das Nasdaqs está disponível para investidores brasileiros por meio de três fundos que a Hashtag distribui no país. Estes fundos oferecem 20%, 40% ou 100% de exposição ao ETF. Os produtos podem ser encontrados nas maiores plataformas de investimentos do país e atendem todos os perfis de investidores. Abaixo do desempenho do fundo de 2020 a 2021. Teve um crescimento exponencial. Galera, para quem é do mercado tradicional e investe em bolsa de valores, pode comprar o ETF. Não precisa comprar criptomoedas, pode comprar o ETF. Apesar que eu prefiro comprar as criptomoedas. Não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo, gente. Mas quem é do mercado tradicional e investe na bolsa de valores, eu invisto na bolsa de valores. Também eu tenho uma pequena parcela lá na B3. E talvez eu compre... Mesmo investindo em criptomoedas, talvez eu compre até uma parcela desse ETF aí também para ver como vai funcionar. Então é uma notícia muito boa para o mercado. Espero que vocês tenham gostado da notícia. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.